Você, tá querendo saber mais sobre a Universidade de Brasília? A oitava melhor universidade da América Latina, com mais de 30 mil alunos estudando na capital federal do país? Então cola com nós, porque hoje eu vou te mostrar o lado bom e o lado ruim de se estudar aqui na UNB. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você que tá chegando agora e quer ficar por dentro de faculdade, profissão, desenvolvimento pessoal, já se inscreve aqui no canal, porque aqui é o lugar certo pra você. Se você quer saber mais sobre como é morar em Brasília, eu já fiz um vídeo aqui no canal, é só clicar aqui no card, qual eu falo mais ou menos, apresento um pouco a cidade pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Em questão de estrutura pra ir, transporte, chegar até aqui, não é tão difícil chegar na UNB, porque existem muitos ônibus, então caso você mora num lugar mais afastado, você vai chegar na UNB com certeza, porque existem vários ônibus, existe um ônibus principal que sai da rodoviária, mais ou menos a central de Brasília, vem até a UNB que passa, sei lá, cada 10, 15 minutos, até menos, dependendo do horário. Só que a dificuldade é, se você mora em lugares afastados, você tem mais dificuldade de chegar na UNB por conta do trânsito, né, que acontece muito de manhã. Então se você mora em algumas partes afastadas, mais ou menos uma hora pra chegar na UNB, 40 minutos, ou até mais, dependendo de onde você estiver. Mas pra quem mora dentro do plano piloto, que é Asa Sul e Asa Norte, chegar na UNB bem mais simples de ônibus, porque você vai até a rodoviária, chega na rodoviária você pega já o ônibus pra UNB e já tá aqui bem rapidinho. E mora aqui na Asa Norte, que é onde fica a UNB, aí chega mais rápido, pode vir a pé, 10, 20 minutos a pé. Só que, claro, quanto mais perto da universidade você tá, mais caro fica o seu custo de vida. E como eu falei, pelo fato das distâncias aqui serem muito longas, existe ônibus toda hora aqui pra UNB. Só que pra Brasília no geral, pra você fazer as coisas em Brasília, os ônibus não são tão fáceis. Eles existem, mas passam muito pouco, às vezes não passa, às vezes tá muito lotado. Aquela história sobre transporte público, só que aqui é um pouco mais precário. A maioria das pessoas que dão na UNB, que moram em Brasília, tem um carro. E tem famílias que cada pessoa tem um carro, porque, como eu falei, é muito difícil você se transportar. Então se você tá pensando em vir pra cá e ter uma condição melhor, você comece a planejar essas questões de talvez comprar um carro, talvez trazer um carro na sua cidade, porque aqui vai ser muito necessário, vai fazer, sim, total diferença pra sua vida. Em questão de tempo, em questão de oportunidades, tudo isso faz muita diferença. Eu, por exemplo, trabalhei durante um tempo, juntei dinheiro pra poder comprar uma moto. Porque a moto impossibilitou fazer estágios, procurar trabalho, me transportar mais rápido. Bora ter oportunidade de sair pra conhecer a Brasília, estar nos lugares, porque senão você fica só confinado em sua casa e universidade, se você não tem transporte. Eu prometi pra vocês no início do vídeo falar o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que a cidade é extremamente cara. Viver aqui é muito caro. Outra coisa, as festas, caso você quiser ir numa festa, as festas são muito caras. Um open bar, que é 50, 60 reais, dependendo. Fazer coisas, dar rolês aqui também são muito caras. Você vai num restaurante, você não vai gastar menos de 50 reais pra fazer o básico. Ou seja, são coisas que você, como estudante universitário, vai ter que saber ponderar, porque você vai querer dar uns rolês, você vai querer se divertir também, além de ficar fazendo as coisas da faculdade. A faculdade é muito boa, você vai ter muita oportunidade, mas passar 4, 5, até 6 anos da sua vida aqui, sem ter muitas coisas pra fazer, sem poder ter muito acesso às coisas, vai te trazer uma certa tristeza. Então isso é uma coisa que você vai ter que ponderar. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que ficam tristes, por quê? Mesmo tendo condições mínimas, a cidade não tem muita gente que a gente tá acostumado. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, você vai na rua e tem muita gente andando. A cidade não é assim, a cidade é distante, a cidade é vazia, só tem carro andando pra um lado ou pro outro, as pessoas vivem em apartamentos, então é uma dinâmica diferente. Se você quiser vir pra cá, você vai ter que entender essa dinâmica e vai ter que talvez deixar de fazer algumas coisas que você faria estando em outra universidade. Tá, eu já entendi, a UNB é grande, tem ônibus que chega aí, é legal, é tudo bonito, mas... E aí, como é que é a faculdade? Eu quero saber sobre a faculdade. Então, por que a UNB é considerada uma faculdade tão boa? Assim, você procura no Guia do Estudante, você procura em alguns outros sites de opinião sobre faculdade, você vai encontrar muito boas notas sobre a UNB. Como eu falei no início do vídeo, a UNB é considerada a oitava melhor da América Latina. Ou seja, tá muito bem ranqueada. Mas por que isso? Aqui na UNB você tem muita oportunidade, muita coisa acontece dentro desse lugar. Mas o principal foco da universidade, assim como a maioria das universidades federais do Brasil, é a pesquisa. E aqui as pessoas desenvolvem muita pesquisa, existem muito investimento em pesquisa. Então existem bons professores, professores com doutorado, que já fizeram muitas pesquisas. O currículo látice é tipo muito sinistro, você não sabe o que é látice. Já dá uma pesquisada aí, porque você vai precisar saber isso dentro da universidade. Aqui os professores são muito exigentes em relação à pesquisa. Ou seja, quanto mais pesquisas os professores e os alunos desenvolvem, mais iniciativas de desenvolvimento da ciência, quanto melhor forem esses trabalhos e mais divulgados, melhor vai ser o ranking da universidade. Então aqui na UNB a gente tem isso muito forte. Alguns cursos é ainda mais forte. Como por exemplo, Relações Internacionais, que é considerado o melhor curso do Brasil aqui na UNB. Hoje por conta do número de pesquisas e desenvolvimento que existem dentro dela. Eu fiz dois anos de Relações Internacionais aqui na UNB. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre como é fazer Relações Internacionais aqui. E antes de eu falar das oportunidades que existem aqui dentro da universidade, o que faz ela ser um grande diferencial, eu vou falar mais um pouco sobre a estrutura. Aqui a gente tem o RU, que é o restaurante universitário. O RU, assim, ele é considerado de ponta, assim, dentre outras universidades do Brasil. Algumas nem tem RU. Umas tem uns bandejão, mas uns bandejão mais caem nos pedaços. Aqui, o nosso bandejão, né, o RU, ele foi privatizado. Então ele tem hoje uma estrutura muito bem delimitada, é muito bem cuidada. Você chega e tá tudo sempre muito limpo, sempre muito organizado. E tem muitos nutricionistas lá dentro. Isso é um lado bom e um lado ruim. Por quê? O lado bom é que se você comer só no RU, mano, sua saúde vai estar nas estrelas. Você vai estar, tipo, pica na sua saúde. Mas em compensação, mano, a comida não tem gosto de porra nenhuma, tá ligado? Às vezes serve uns negócios e você fica, tipo, ai, pelo Deus, eu não aguento mais comer RU. Mas porque é saudável, né, mano? Extremamente saudável. Então, se você, assim, for uma pessoa mais fitness, mais tranquila, no RU você não vai ter problema. Agora, se você é como eu, você vai meter um salzinho, uma pimentinha pra tentar dar uma disfarçada ali no sabor. Pra ficar top. Além disso, a gente tem a BCE, que é a Biblioteca Central. O acervo de livros na BCE é tão sinistro que é considerado o terceiro maior acervo do Brasil. Uma das maiores de todo o país em questão de número de livros que tem lá dentro. Você vai ter o seu curso aqui, provavelmente a maioria dos seus livros você vai encontrar dentro da BCE. Claro, existem muitos cursos e existem muitos professores. Com certeza terão livros que não vai ter lá. Mas existe muita base pra você pesquisar, muita base pra você encontrar, pra você sentar, ler. Lá existe um espaço muito grande pra você estudar, pra você passar horas lá com a internet, tudo. E é um lugar que vale muito a pena, assim, pra você estudar quando não tá de greve, lógico. Agora, em questão de oportunidade, mano, esse lugar é um mundo, sério. Aqui na UNB a gente tem muita coisa. Como a universidade é bem consolidada, ela já tem muitos cursos, muitos projetos. Uma coisa que é um grande diferencial dela é que ela tem muitas oportunidades. Muita coisa, muito projeto acontecendo ao mesmo tempo. Vamos lá, vou tentar listar alguns pra vocês. Provavelmente eu não vou listar todos, mas vou tentar falar da maioria. Aqui a gente tem empresa júnior. Você tem um contato com o mercado profissional dentro do seu curso. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo sobre isso depois. A gente tem atlética esportiva. Pra fazer esporte, você pode participar tanto da administração quanto como atleta. A gente tem centro acadêmico, que é uma parte mais voltada pra política. Você vai tentar organizar o teu curso, dar voz aos alunos em relação ao colegiado, que é os professores, os administradores, todo mundo tá envolvido com o seu curso. Temos também o famoso projeto de extensão. Pra você que não sabe, a universidade é composta por três grandes áreas. O ensino, que é o que a gente tá acostumado a saber, é aula, professor, você vai lá, aprende a matéria. A extensão e a pesquisa. A extensão, que é o que eu vou falar agora, é o jeito da universidade se juntar com a sociedade. Professores do curso se juntam com alunos e montam projetos pra poder aplicar coisas que é aprendido na universidade dentro da sociedade. Então você vai lá e faz projetos nas comunidades mais próximas da universidade, que estão dentro da cidade, ou até algumas mais afastadas. E tem necessidade de uma intervenção pra melhorar as necessidades daquele lugar. Então tudo que é feito aqui dentro da universidade, a gente tenta levar pra sociedade a partir do projeto de extensão. Além disso, a gente tem uma coisa chamada iniciação científica. Lembra que eu falei da pesquisa? A pesquisa também é muito desenvolvida dentro da universidade. Então a iniciação científica nada mais é do que um projeto de pesquisa que você vai fazer junto de um professor orientador e você vai ter que desenvolver pesquisas e desenvolver ideias sobre aquele assunto. Em algumas ocasiões, você recebe uma bolsa pra fazer isso de R$400, no qual você vai receber durante um ano, em todo mês você recebe R$400, pra se manter fazendo aquela pesquisa. Uma outra coisa que a gente tem também é o programa de iniciação à docência, que é pra pessoas que fazem as licenciaturas, futuros professores. Você tem um programa no qual você recebe também essa bolsa de R$400, que você vai atuar dentro de escolas, acompanhando, analisando, vendo, até dando aula em alguns casos, pra você iniciar a sua docência, você iniciar a sua vida como professor e ganhando pra isso, pra te incentivar a conseguir fazer isso. Além disso, a gente tem aulas de dança, professores de dança se juntam à universidade e oferecem por um preço acessível pra universidade porró, reggaeton, salsa, tem de tudo aqui. A galera fica espalhada pela UNB dançando e aprendendo como dançar e é muito da hora. E são preços assim, bem acessíveis, 30, 40 reais por mês. Outra coisa, grupos de competição. Pessoas se juntam, fazem projetos pra participar de competições no Brasil. Existe uma aqui, por exemplo, que é um grupo de competição de robótica. Eles se juntam, criam robôs pra poder participar de competições de criação de robôs por todo o Brasil. Também temos uma coisa aqui na UNB que é nova, mas já tá bem legal, que é a Liga do Mercado Financeiro. Então você gosta de investimento, gosta de ações, quer saber mais, aqui também tem a Liga do Mercado Financeiro. Você pode participar, pode estudar, você pode fazer várias coisas junto com eles. Além disso, temos também simulações, simulação da ONU. Em relações internacionais, por exemplo, tem uma simulação de como seria uma reunião da ONU, países se juntando, como eles opinariam sobre as coisas. Também temos simulações do direito, como seria um julgamento, como seria o réu, o grupo acusador. Existem várias coisas disso dentro da UNB. Além de iniciativas de empreendedorismo. Dentro da UNB tem uma incubadora, se envolve projetos de startup, ideias inovadoras. Tudo isso que eu te falei, mano, ainda não quer dizer tudo o que tem na UNB, porque eu só participei de dois cursos dentro da UNB. Então o meu conhecimento ainda é limitado pelos meus amigos, pelas pessoas que eu conheço. Provavelmente ainda tem mais coisas do que isso que eu falei. Ou seja, o mais legal de estar aqui na Universidade de Brasília são as oportunidades. Aqui você vai encontrar de tudo, você vai poder fazer de tudo. Aqui o que você quiser desenvolver, você vai poder desenvolver. Detalhe, se alguns projetos que você já ouviu falar não existem na UNB, você pode se juntar com outros amigos e tentar desenvolver. Se você curtiu essas informações, deixa o seu like. Eu tô pensando em começar uma série aqui no canal sobre como são os cursos aqui na UNB. Como é que é estar no último semestre de Direito? Como é que é estar no último semestre de Geologia? Como é que é estar começando essa empreitada? Eu tô pensando em fazer essa série aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber desses cursos. Ou seja, ah, eu quero saber como é fazer Direito, quais são as matérias, eu quero saber como é que faz, se é legal, quais são os empregos. Deixa aqui nos comentários se eu for saber as perguntas de vocês, porque eu vou fazer essa série pra vocês entenderem cada curso aqui na UNB. Deixa o comentário das perguntas e de qual curso vocês querem saber. E cola com nós. Cola com nós que é sucesso. Assim, como a universidade já tem um tempinho, ela já tem assim, 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 assim,